Os patrimônios públicos que contam a história da nossa querida São Paulo, por responsabilidade do poder público, mas responsabilidade nossa também, estão destruídos. Por isso, esse é o tema do nosso desafio da bancada dessa semana. Eu e o Megali fomos em busca dos patrimônios mais descuidados da nossa querida São Paulo. São Paulo ganhou recentemente um dos maiores corredores de grafite da América Latina. E no meio de toda essa arte, os chamados Arcos do Jânio, um monumento tombado pelo patrimônio histórico, entrou no projeto e teve gente que não gostou. Mas no meio dessa discussão, a verdade é que a gente ainda precisa aprender, e muito, a cuidar do nosso patrimônio público. E para me ajudar nessa empreitada, para mostrar alguns exemplos do descuido com a nossa cidade, com o nosso patrimônio, eu pedi a ajuda do Douglas Nascimento, um paulistano que adora São Paulo, e denuncia os problemas da cidade no site que ele mesmo criou, a São Paulo Antiga. E a gente começa pelo Largo do Aroche, no centro de São Paulo, não por acaso, né Douglas? Olha só o que a gente tem aqui na frente, pessoal. Uma estátua decapitada. A Revolução Francesa parece que passou por aqui, né? Ah, e para não deixar você curioso, olha aí como era o busto do José Augusto, simpático. Fica o nosso reconhecimento. O escritor José Pedro Leite Cordeiro, da Academia Paulista de Letras, sobreviveu. Mas ficou sem óculos. E ele sofreu o mesmo caso que sofreu o Drummond, no Rio de Janeiro, né? Arrancaram o óculos dele lá. Tá... não tá enxergando. Calma, que tem mais. E o vandalismo chegou no nível, num ponto, em que alguns casos a gente não consegue nem enxergar, entender, desconfiar de quem seja o homenageado. Dá só uma olhada. Atualmente, 13% das obras do acervo estão desaparecidas, então foram furtadas. Anualmente, nós passamos por cada monumento de 4 a 5 vezes. Nós moramos aqui quase 70 anos e nós estamos lutando para ter nosso bairro em ordem, limpo, bonito, como era antes. Mas, infelizmente, de uns anos para cá, isso aqui virou uma baderna. Vale lembrar que o Largo do Arocho foi reformado há pouquíssimo tempo, do ponto de vista histórico. De reforma, pouco mais de dois anos, Douglas. É, foi reformado, acho que tem dois anos e meio, mais ou menos, que ela foi recuperada. A praça em si tá muito bonita, né? É gostosa, é super agradável andar aqui. Exatamente, mas os monumentos estão à própria sorte. Praça da República, região central de São Paulo. Este local, recentemente, foi revitalizado, a um custo de muito dinheiro. Essa aqui é a homenagem a Bernardino de Campos. Havia um busto aqui. Essa homenagem não foi legal, não. Roubaram o busto do Bernardino de Campos. Como roubaram também placas de bronze, que enfeitavam esse monumento. Homenagem a Vicente de Carvalho, ao Alfredo Pujol, aqui do outro lado do monumento. E eu tô com o Ralf, que é pesquisador histórico, que vai falar um pouquinho sobre a Praça da República. Por que essa praça tá tão degradada, sendo que ela foi recentemente renovada, o Ralf? Quais são os principais problemas aqui? São feitas recuperações e logo em seguida, quer dizer, não é dada a manutenção própria. Então, logo em seguida, você começa a ver a degradação. Quer dizer, é mato, é pichação, é roubo de estátua, roubo de dístico, né? Sujeira. Chegamos ao famoso coreto da Praça da República, o bonito. Quer dizer, costumava ser bonito o coreto. Agora ele tá assim, ó, cercado por tapumes. Obra aqui não tem nenhuma, não há nenhuma placa da Prefeitura de São Paulo. O que há é o local inteiro cercado, mas não adiantou muito, não. Se o objetivo era evitar invasões, olha só, esse tapume já foi arrancado, lá dentro há uma série de colchões e o que costumava ser algo pra enfeitar a praça, agora é algo que enfeia a Praça da República. Bom, eu estou num ponto turístico da cidade de São Paulo, um ponto de encontro, de lazer do paulistano. Não, não estou. Mas acreditem, essa era a proposta para o túnel 9 de julho, quando ele foi inaugurado lá atrás, em 1938, até o Getúlio Vargas estava aqui na época da inauguração. Será que ele ficaria decepcionado com o que se tornou esse cartão postal de São Paulo, Douglas? Com certeza ele ficaria decepcionado, como nós também estamos. Hoje a entrada do túnel 9 de julho é, sem dúvida, o ponto mais deteriorado da cidade de São Paulo. A gente começa enumerando por esse próprio ponto aqui de observação, que era pra ser um ponto de observação, onde as pessoas parassem pra observar a cidade. A gente não vê ninguém usando esse espaço, as pichações estão por toda parte. Um chafariz lindíssimo, que mais parece... nem sei escrever isso, Douglas. Bom, ali lembra muito os chafarizes que tem na Itália, em Roma, por exemplo. Aquelas piazzas, aquelas praças super bonitas de Roma, poderia ser lá, né? Poderia ser lá, poderia ser aqui também, né? Existe uma tradição de décadas aqui na Barão de Tapetininga, os anúncios de emprego. É gente buscando emprego, é empregador buscando gente, antigamente eles ficavam nas paredes. Só que os donos de loja resolveram encrencar e agora o jeito é. Ou o cavalete, ou a estratégia do homem sanduíche, ou, aqui, Rebete, vem mostrar, os postes. Olha só como esse aqui já tá desgastado. De manhã o pessoal começa a colocar, sete horas. Aí você fala, poxa vida, mas é por uma causa nobre, é só um poste. Mas aqui não é só um poste. Isso é o que restou de uma São Paulo que não existe mais. Os postes de ferro estão aqui há quase 100 anos, desde que São Paulo abandonou a iluminação a gás. Eles são um dos poucos símbolos ainda vivos da explosão industrial que transformou São Paulo no que ela é hoje. E são muito bonitos. Tudo que é bonito você olha. É diferente de um poste de concreto com um monte de fio pendurado.